Olá, eu sou Roberto Martins e eu vou falar hoje a respeito do objetivo fundamental do Yoga tradicional indiano. Atualmente, quando nós falamos a respeito de Yoga, as pessoas pensam nos seus efeitos como sendo principalmente um bem-estar físico, auxiliar a evitar determinados tipos de dores na coluna, relaxar, se sentir bem, ter uma postura melhor, coisas desse tipo. Isso não tem nada a ver com o objetivo do Yoga antigo. Ele não era voltado para essas finalidades, era uma coisa muito diferente. E para nós podermos compreender o objetivo do Yoga tradicional indiano, eu vou me referir primeiramente a teoria das quatro metas fundamentais do ser humano, em sânscrito, Purushartas. Os Purushartas eram quatro objetivos que os seres humanos buscam e nós vamos ver que o quarto deles está associado exatamente ao Yoga. Bem, o primeiro objetivo humano é, em sânscrito, Kama. Kama, que significa desejo, prazer. Todos já devem ter ouvido falar de uma obra chamada Kama Sutra, que é uma obra a respeito de como obter o maior prazer possível no sexo. Mas Kama não tem a ver apenas com prazer sexual. No contexto da discussão das metas dos seres humanos, Kama tem um significado bem mais amplo. Significa não apenas busca de prazeres, desejo, mas também a busca de bem-estar, fugir do desconforto, evitar situações penosas e procurar situações agradáveis. É claro que esse objetivo está presente não apenas nos seres humanos, mas também nos animais. Os animais também buscam conforto, fogem da fome se alimentando, fogem do desconforto, do frio, procurando lugares para se abrigar. Então, essa busca de bem-estar, que inclui também a busca de saúde, evitar doenças, evitar a dor, tudo isso é Kama. E Kama é, então, uma das metas, um dos objetivos dos seres humanos. Trata-se, nesse caso, de um objetivo essencialmente egoísta. A pessoa está buscando bem-estar, fugindo do desconforto para si próprio. Bem, o segundo dos objetivos dos seres humanos, de acordo com essa classificação indiana antiga, é Arthra. Arthra significa riquezas, posses, bens, opulência, e pode significar também a busca de poder. É um outro objetivo diferente. É claro que uma pessoa pode estar buscando adquirir coisas para ficar mais confortável, mas Arthra é a busca da posse pela posse. Quando nós nos preocupamos, por exemplo, com adquirir um carro novo, novas roupas, mudar a mobília da casa, aquisições de joias, de um celular novo, isso tudo é Arthra. E não apenas adquirir, comprar, possuir objetos, mas também se tornar poderoso, subir socialmente, ter poder, receber admiração, respeito, temor por parte das outras pessoas. Isso também é Arthra. Ou seja, a pessoa busca não só ter riquezas, mas também ter uma posição social elevada. Esse é um outro valor que os seres humanos costumam ter. E, é claro que isso não é mais uma característica comum com os animais. Há, sim, alguns poucos animais que gostam de guardar coisas, acumular alimentos para comer depois, mas é bem diferente daquilo que a gente entende por Arthra. Arthra é um valor humano, diferente de Kama, mas é também um valor essencialmente egoísta. A pessoa está buscando poder e riquezas para si. Bem, o terceiro valor humano dentro dessa classificação indiana é Dharma. Dharma significa dever, ética, ação correta, cumprir as suas obrigações. Dharma é um objetivo bem diferente dos outros dois que foram citados, porque, nesse caso agora de Dharma, a pessoa age pensando nos outros. é altruísta. A pessoa vai fazer ações que beneficiam outras pessoas, pode ser a sua família, as pessoas que estão em volta da pessoa, também cuidar de animais, cuidar de plantas, cuidar de outros seres que não sejam humanos, procurando cumprir o seu dever, realizar o seu trabalho corretamente, ser ético, tudo isso é Dharma. A maior parte dos valores éticos que nós também aceitamos aqui no Ocidente, está incluída dentro dessa categoria. Esse, então, é um terceiro tipo de valor humano, e é bem diferente dos outros dois, e dentro da classificação indiana dos Bruchastras, esse terceiro Dharma é considerado como superior aos outros dois. No entanto, essa visão de qual é superior depende um pouco de qual é a idade da pessoa sobre a qual nós estamos falando, da sua situação, e há obras indianas que vão dizer que Atra, posses, riquezas, é mais importante do que Dharma e Kama. Por quê? Se a pessoa não tiver posses, ela não vai poder buscar o bem-estar e ela não vai poder ser correta. Há, então, posturas diferentes, mas, de um modo geral, Dharma é considerado como superior à Atra e Kama. Existe, no entanto, um quarto valor. Esse quarto valor humano é uma coisa que não estava presente nas obras indianas mais antigas, que apenas falavam sobre esses três primeiros que eu mencionei, e que, coletivamente, e que, coletivamente, eram chamados de Tri-Varga. O quarto valor, ele começa a ser apresentado em obras chamadas Upanishads. Esse quarto valor, em sânscrito, é Moksha. Moksha significa libertação espiritual. Buscar a libertação espiritual é um valor humano muito diferente dos outros três. Significa, em parte, que os outros três vão perder a sua importância, porque há alguma coisa mais elevada que está sendo buscada, que é uma transformação total do ser humano. E, exatamente, Moksha é o objetivo central de todas as formas do Yoga tradicional indiano. Yoga tradicional significando aquele que foi desenvolvido antes da colonização da Índia pelos europeus. ou seja, quando não havia ainda influência externa ocidental. Bem, nós precisamos entender o que é Moksha, já que isso vai esclarecer o objetivo do Yoga tradicional. A palavra Moksha, libertação, significa, por um lado, se livrar de uma coisa incômoda. Qual é essa coisa incômoda de que a pessoa quer se libertar? É o ciclo de nascimentos e mortes. Dentro do pensamento tradicional indiano, nós vivemos muitas, muitas, muitas vezes. A gente nasce, vive durante alguns anos, morre. Depois a gente nasce de novo, vive novamente alguns anos e morre. E isso vai se repetindo, 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 dezenas, centenas, milhares de vezes. E, vendo dessa perspectiva, os três primeiros valores humanos começam a ficar meio sem sentido. Por quê? A pessoa busca bem-estar, prazer. Mas isso não é uma coisa permanente. E durante a nossa vida, às vezes, nós temos, sim, sofrimentos, temos doenças, temos mal-estar. Então, não é uma coisa que possa ser garantida. E, à medida que as vidas forem se repetindo, nós vamos ter uma oscilação de prazer e desprazer ou dor. Então, isso não leva a nada. A busca de riquezas e de poder é uma coisa que não é transportada para a vida seguinte. Então, em cada vida, a pessoa vai lutar para obter posses, para ter propriedades, para ter dinheiro, para ter joias, para ter um status mais elevado. mas ela perde isso ao morrer. E, na outra vida, é outra luta para conseguir tudo isso. É impermanente. Dharma também é uma coisa que é impermanente. Por quê? Nós não somos perfeitos. Às vezes, nós agimos corretamente, às vezes, não. tentar cumprir o seu dever é alguma coisa que, às vezes, é penosa, que produz sofrimento na pessoa que está tentando ser correta. E ela vai, então, ao longo da sua vida, novamente, sofrer oscilações. Estar bem, sofrer, por causa da realização do trauma, realizar ações corretas, às vezes, ser incorreto, e aí morre. E aí, outra vida e tudo recomeça. Vendo sob essa perspectiva, o pensamento indiano antigo começou a apresentar esse ciclo de nascimentos e mortes como uma coisa vazia, algo que não leva a nada. Então, escapar do ciclo de mortes e renascimentos começou a parecer interessante. É claro que, para algumas pessoas, a ideia de renascer continuamente é melhor do que a ideia de não nascer mais. Porém, dentro desse pensamento tradicional indiano, surgiu uma substituição dessa ideia de renascer sempre. seria a ideia de atingir um estado de perfeição, atingir a morte nesse estado de perfeição e nunca mais precisar retornar a este mundo, permanecer eternamente nesse estado de perfeição sem um corpo. bem, agora começa a parecer mais interessante essa alternativa. Quando a gente pensa apenas no aspecto negativo de Moksha, que é abandonar o ciclo de renascimentos e mortes, não parece tão interessante. Mas agora sim, quando a gente percebe que a pessoa vai ganhar, vai obter com isso. então, abandonando esse ciclo que em sânscrito se chama samsara, samsara é esse ciclo infindável de nascimentos e mortes. a pessoa vai escapar desse ciclo e vai obter alguma coisa muito boa, positiva. Ela vai se unir, vai se fundir a um ser superior, supremo, absoluto, perfeito, infinito e vai se unificar com esse ser. Algumas vezes se ouve falar que nesse estado de libertação a pessoa atinge a união com Deus. É um modo um pouco problemático de descrever Moksha, porque quando nós falamos união com Deus, a palavra Deus nos traz uma porção de associações do pensamento ocidental e das nossas religiões. Nós vamos começar a imaginar Deus Pai do cristianismo ou do judaísmo e começar a tentar imaginar o que é isso, se é uma espécie de paraíso que a pessoa atinge depois da morte e não é, é completamente diferente. Então é preferível não falar essa expressão união com Deus para descrever o que acontece em Moksha e fazer uma descrição mais neutra. A pessoa vai se unir ao absoluto, ao ser perfeito, infinito, supremo, que no pensamento indiano é descrito com a palavra Brahma e que não corresponde à nossa ideia de Deus. ao atingir esse estado de libertação a pessoa permanece viva ainda durante algum tempo e durante essa fase final da sua vida ela tem um equilíbrio perfeito. Aquilo que está em volta dela já não importa mais ela não se importa mais com prazeres nem com dor não se importa com bens um pedaço de ouro é igual a uma pedra ela está indiferente em relação a todas as coisas do mundo sentindo uma plenitude uma felicidade infinita que vem de dentro que não depende do exterior e tendo atingido esse estado ao morrer a pessoa se dissolve no absoluto e ela não precisa mais retornar a esse ciclo de mortes e renascimentos bem essa libertação moksha às vezes também chamada de caivalha independência é o objetivo de todas as formas tradicionais de yoga indiano o objetivo do yoga indiano antigo nunca foi obter saúde obter bem-estar dormir melhor resolver problemas de dores de coluna ter uma postura mais elegante nada disso era moksha basicamente todas essas formas antigas de yoga indiano eram caminhos ou métodos ou técnicas diferentes para obter a libertação somente a partir dessa teoria indiana das metas humanas é possível entender a imensa diferença que existe entre o yoga indiano tradicional e o yoga moderno que é praticado atualmente nem todas as pessoas precisam querer obter essa libertação mas no pensamento indiano essa é considerada como uma meta válida e não apenas válida mas superior as outras três se você quer ou não buscar essa meta é uma questão pessoal você pode se preferir continuar a morrer renascer morrer renascer e a a a a a Legenda Adriana Zanotto